O fato acabou acontecendo aqui na Avenida das Araras, residência de número 80. A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada pouco depois, às 5 da manhã, para poder estar atendendo uma ocorrência de incêndio à residência. Exatamente essa de Corazú, que inclusive algumas pessoas já estão fazendo a retirada do material que acabou pegando fogo dentro dessa residência. Uma destruição total, fato esse lamentável que acabou acontecendo. E o que chama a atenção, principalmente todo esse fato, é de que a proprietária da residência ela teria saído para trabalhar no frigorífico por volta de umas 4 horas da madrugada e no momento em que a residência estava em chama, ela não tinha noção de que isso estava acontecendo. A mãe dela também foi informada, veio para o local e acabou presenciando essa cena lamentável. A equipe do Corpo de Bombeiros rapidamente veio para o local para poder fazer o rescaldo. Inclusive, nós buscamos informações sobre este atendimento, mas infelizmente pouco pôde ser feito, já que de acordo com as informações, as chamas teriam tomado conta dessa residência. Inclusive, buscamos informações junto ao sargento Mota do Corpo de Bombeiros, que deu detalhes a respeito do atendimento a essa situação. Quando a guarnição chegou no local, encontrou ainda a residência trancada, pois os moradores saíram de madrugada, segundo informações, às 4 da manhã para trabalhar no frigorífico. Aí foi rompido o cadeado do portão principal da residência e realizado o combate direto das chamas, que já haviam tomado todo o interior da edificação. Houve muitos prejuízos a essa residência, sargento? Sim, praticamente as chamas prejudicaram todo o prédio em si. Houve muita dificuldade para o combate a essas chamas? Não negativo. O único empecilho foi o portão trancado, não tinha ninguém, porém ele foi rapidamente aberto e realizado o combate. Pelo fato de ser final da madrugada, existiu, de certa forma, o medo de ter alguém dentro da residência ainda? Sim, tinha roupas de criança, informaram para a gente que a família saía para trabalhar e deixava os filhos, mas felizmente não havia ninguém na residência. Momento esse de muito cuidado que as pessoas precisam ter ao deixar suas casas, por mais que sejam para trabalhar, prestar atenção um pouco mais. Sim, é tomar os cuidados necessários com respeito a instalações elétricas, e os aparelhos que estão dentro de casa, conectados à tomada, para não ocasionar possivelmente um incêndio desse. E diante de toda a situação com que ficou essa residência, o momento agora principalmente é de contar com a solidariedade da população de Pontes e Lacerda. A proprietária pede principalmente ajuda para que possa ser reparada a parte do telhado, principalmente ternite, madeiramento, tijolo, cimento, para que possa ser feito um reparo nessa residência. Haja vista que é o único lugar que ela tem para morar junto, inclusive com os filhos. Situação lamentável e por isso a gente chama a atenção da população para que possa contribuir de alguma forma. Inclusive está aí no seu rodapé o telefone que você pode entrar em contato, que é o 65992520945. Você vai falar com a Gislaine, que é a proprietária da residência. Qualquer tipo de ajuda que você trouxer a essa família, poder ajudar a reforma dessa localidade, porque ela precisa bastante. Estava no seu local de trabalho, tinha saída de casa para trabalhar e acabou tendo essa notícia lamentável. Então qualquer ajuda é bem-vinda. Se você quer doar tijolo, cimento, madeiramento, você pode entrar em contato com esse telefone que está aparecendo aí no seu vídeo. Inclusive você pode também vir até a residência, trazer a sua contribuição, que é aqui na Avenida das Araras, bairro Jardim Morada da Serra, residência de número 80. Toda ajuda é bem-vinda e nesse momento contamos com a solidariedade da população de Pontes e Lacerda.